2009, Stam, segurança com qualidade. Voltava o Friburguense pelo lado esquerdo, a bola foi antecipada pelo Luciano, ele acabou perdendo pro Flavio, bola vem pro Lanico. Aí o jogo, entra o Fluminense, continua a zero, vamos. Ficou o Friburguense no segundo gol ainda do início do primeiro tempo. Treze minutos do primeiro tempo. Carlos Alberto Marlubrança caminhou pra bola, perna direita, bateu. Marlubrança, o Friburguense, o Friburguense. Incompréstimos. A Estrada Dara tentou concentrar tudo o Seligo pela equipe do Tigre. Vigou ali o Vidú a clara, o Marlubrança. Houve uma briga ali o Vidú já se estranhando. A gente chamou os dois do profissionário, o Leão e o Bidu, o Alcá. O que é que é que é esse? O que é que é que é esse? Mas o Alcá o empurra e parece que o Bidu tentou dar um tapa. A impressão que me deu daqui, não sei se atingiu ou não, mas ele tentou dar um tapa. O Alcá o Tunga, o celular descerto, o Furoso, o Alcá. O Alcá o direto é gol! O Alcá o atacante, o Alcá o Alex Faria. Ele soltou a bola, mas o Alcá o Itacananta. A movimentação do Ecos por ali, passou pedindo o Flavinho, recolheu entre a linha lateral, a linha perigosa da área, vai levantar na área, levantou o rasteirinho, na direção do Alcá. O Furoso vai aumentar, caminhou o Ecos. O Furoso vai aumentar, caminhou, jogou na marca do pênalti, subiu o Zé Carlos de cabeça. A bola 4 a 3, queira do Marcos que foi nela, mas não achou. A carne para o seu dia a dia, está na Serrana, tudo para o seu churrasco, além de bebidas e frios, laticínios e muito mais. Serrana, carne de variedade, vai lá, alívio. O Furoso vai ganhar. A bola 4 a 3, queira do Marcos que foi nela, mas não achou, não achou. Meu Yamata Ecos